Fala torcedor de Santista, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais uma notícia aqui no canal, aqui tem vídeo todos os dias. Eu sou Jacó e meu trabalho é te deixar atualizado sobre as últimas notícias do Santos. Agora, sem mais delongas, vamos com as notícias. Infelizmente, não foi o resultado que esperávamos no último clássico contra o Palmeiras, mas além da derrota, uma notícia preocupa a comissão técnica e toda a torcida alvinegra. No confronto contra o Verdão, Juliano, que vinha sendo um dos destaques nesse início de temporada, saiu machucado após atuar por pouco mais de 12 minutos. O experiente Meyer, que entrou no segundo tempo, sentiu dores na panturrilha e precisou ser substituído por Otero. Uma situação que gerou apreensão no ambiente Santista. O técnico Fábio Carilli promoveu quatro mudanças no time titular, buscando lidar com o desgaste do elenco nas partidas. Infelizmente, Juliano foi um dos que sentiu os efeitos do clássico. O departamento médico do clube está atento ao caso e realizará novos exames para diagnosticar a extensão da lesão. Até o momento, não temos informações precisas sobre a gravidade, mas a expectativa é que Juliano seja desfalque no próximo confronto do peixe. Falando nisso, o Santos tem um desafio importante contra o Água Santa, nesta quarta-feira, 31, às 21h35, de Brasília, no estádio distrital do Inamar, na cidade de Diadema. A torcida, como sempre, estará apoiando de coração, mesmo diante da possível ausência do Meyer Juliano. Se você aventou até o final do vídeo, é porque gostou do conteúdo. Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento eu trago mais notícias do nosso peixão. Ligado!